Olá, senhoras e senhores, como estão? Eu espero que bem. Vamos embora para mais uma run. Vamos agora tentar ir ao... Fórum. Eu ia falar o tribunal. Vamos tentar ir ao Fórum de... Grécia. De Trêmpulo Grego. Vamos embora? Vamos lá. E, para vocês que não sabem, vou cortar esse comecinho entre as duas seleções aqui. Porque é padrão. Vou colocar só se tiver uma chavinha ali, alguma coisa do tipo. E bora que bora. Ok. O que nós queremos? Agora nós queremos chamas. Chamas! Beleza. Tem uma chaveca aqui. Então toma. A chave de novo? Tem mais história? Na próxima tem. Bora. Aí. Aqui agora. Eu vou pegar o Furo do Tartar. Primeiro, né? Claro. Benefício. Vamos pegar esse daqui. Golpe de aflição. Vamos embora. Você ainda quer falar sobre a Sigrun. Ela queria muito te receber há poucos dias. O que mudou? Não precisa fingir que se interessa pela minha vida amorosa. Eu me interesso, sim. E você não me respondeu. O que aconteceu? Bom, depois que você me deixou na casa dela ontem à noite, a Sigrun fez um pudim de bagas e amêndoas. Só que eu não compro mais. Então foi meio esquisito. Opo. E? Foi basicamente isso. Hum. Aposto que tem mais. Vamos abrir os baús então, Cleitão. Aqui. Agora vamos pra cá. Eu tenho quatro coisecas aqui. Vim daqui, né? Vamos dar um rolê aqui. Pra abrir esses baús. Opa. Vou pegar esse aqui. Beleza. Show, 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 baby. Show, 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 show. Vamos continuar aqui. Hmm. Vou pegar isso tudo aqui. Quick. Novamente a caveira. Agora eu vou por um símbolo normal. Eu vou por esse daqui, ó. Bora. Vou pegar isso. Esquenta! Toma ali! Toma ali! Toma ali! Toma ali os malucos! G1 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 Ok, pegamos a Vidocca aqui e abri Svalzé. Ataque Rúnico. Pegar o Leve. Vai Leve, vai Leve. Pera aqui. E tem uma aqui. Pegar a benção de força, né, que a saúde tá intacta. Depois da pedrinha de cura, né. Tem que estar intacta mesmo. A gente pegou um barco no Lago dos Nove. Foi divino, bicho. O lago refletiu o sol. O ar tava perfeito. Aí sim, Mimir. Quando você errou. Você me conhece, bicho. A gente tava no lago quando eu resolvi entrar com as metáforas. Uhum. Uhum. Estamos sabendo, Mimir. Uhum. Foi aí que tu cagou, né. Uhum. Pode apostar. Uhum. 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 Relíquia. Tem uma aqui. e aí e aí e aí e aí e aí 8 de 13 relíquias interessante interessante e aí Só tem essas portas? Oh, meu Deus Não, né? Tem mais, meu Deus Tem uma aqui Abre isso Eu também me pergunto A resposta é que vai, Mimir Eu tenho fúria Vamos pra cá Abre isso Outra esquerda! Eita Ok Foi-te embora Que demais! Foi de Kunja Ok, vamos subir essa escadeca Aqui Golpe de sorte Vamos embora Vamos entrar aqui Frente esquerda O que aconteceu entre você e a Sigrun Eita Eita Bora Onde é? Onde estáERS? Onde está Onde está Uma vez E pior que você tem que ter Fogo gelado? Ok Ok Toma ele Nossa, esse aqui foi amassado Ixi Vou pegar esse daqui Agora, entra nessa portinha Da moeira Fazer o que, né? Cadê? Tá aqui Bicho, tô vendo o que você tem que pegar ali Toma ali Cuidado, apreço você Ai Ô, louco Tá aqui, escudo, cara De lado Vem Vou pegar esse aqui Benção de defesa Ok E agora Partiu Excelente O caminho deve estar livre Pra cima Avante 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 Bom dia O que temos aqui? Defesa e rune Vou criar isso aqui Benção de segurança É isso, né? Benção de segurança mesmo Ok Vamos entrar aqui Nossa senhora Colada Molada Passado, hein, Abominável? Passado. Esse aqui. Ih, pior que não. Toma ali. Quero isso aqui. Talismã dos mortais. Bora. Vamos pelar, hein? E o canário, hein, Clayton? É uma queda que, sem dúvida, o mataria. Eu vi o terror nos olhos dele enquanto tentava se segurar. E o alívio quando achou que eu ia salvar ele. Mas eu peguei a chave. Fiz em um momento que não adiantou nada. As mulheres estavam mortas quando eu cheguei. Vixe, maria, hein? É, Clayton. Não adiantou nada mesmo. Eu lembro disso. Farmado, irmão. Bem suave. Bora. Pra cá. Gregorion Tlemplow. Bora, bora. Voltei pra alegrar seu dia. Eita, Ellie. Por que você fica voltando? Ah, você achou que resolver o seu probleminha me faria desaparecer da sua mente? Não, Freightons. Eu sempre sei. Deus perfeita. Ah, tá. Você me quer aqui. Não quero, não. Eu nunca vou deixar você esquecer o que fez. E às vezes, uma lembrança ruim é a única coisa que impede a história de se repetir. Ah, então vambora, Ellie. Entende o que eu digo? Vambora e vamos lá pro fora. Vambora. Ok. E... Sete? Ah, aí é... Foda, pô. Tenho que derrotar sete pra eu chegar lá calibrado, né? Entendi. Bom, tá bom. Vambora. Aqui tem um. Você ainda é um monstro. Vamos ver se eu controlo ele aqui. Eu controlei bem pouquinho ainda. Calma ele. Um Aqui, mas esse é crucial Tem um, né Beleza, esse aqui é um fácil Esse aqui, renovação arcana Eu vim pra cá Quem aqui Droga Esses aqui eu vou ignorar Os inimigos que aparecerem aqui Se aparecerem, né Ok Vamos pra cá Vamos liberar esse daqui primeiro Usa agora Oh, moleque, eu peguei esse daqui Oh, cabeçudo Se concentra no que importa Aqui E comédio Não, vou pegar esse daqui Força único, vitalidade mesmo Ah lá, tem alguma coisa, será? Faltou um 3 Ok Deixa eu ver o que tem aqui Vou pegar esse aqui Force defesa mesmo É melhor, né Ver se tem alguma coisa aqui Tem Tá no chão Não, 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 não Ataque para a direita Fechou Fechou Toma ele Faltou duas fendas brilhantes restantes O que tem aqui em cima Nossa Aqui é Tomei demais Se liberta disso, cara Arma errada, cara Tem problema Tá certo Vou atrás de você Ai Ataque Ataque a direita Ataque a direita Ataque a direita Ataque a direita Vem aqui Caraca, esse veneninho aqui Olha o mergulho Bota aqui Para mim Toma ali Uma fenda brilhante Aonde será que tá Não é aqui Não é aqui De volta Fui enganado Fui enganado Fui enganado Fui enganado Minha Droguinha Abre Toma ali Vai Abre esse aqui também Ok Bom pra caramba 5.665 Eu vou reto aqui Vou pegar a esquerda Aqui 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 Ataca com escudo Anda Não é aqui Não é aqui Você tem sido Não é aqui Você tem sido Vai Para você Então é aqui Vai Volta aqui, volta, seu otário. A arena foi desbloqueada, show, agora eu volto pra cá, oh meu deus, me perdi por um segundo nessas, vira aqui, dois, e não ressaura tudo ainda, caracoles, cara, eu vou pegar isso aqui, hein. Glifo, toma, vou aumentar tudo que eu puder aqui, caiu de helio, né. Tem dois segundos, isso aqui é bom demais. Agora o líder da devastação, que é o da lança, é demorado pra caramba, 123 segundos. Ferramenta. Criar esses outros dois trecos aqui, porque... Aqui, vai. Beleuza, creuza, maravilhosa. Vamos pro fórum. Vamos pro fórum, vamos pro fórum. Bora. E todo mundo morreu. Craitons esteve aqui. Meu rei! Nossa senhora. Atrás de você, idiota. Fórum. 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 Poucos Ai, tomei Solado, solado de primeira Toma ali Vambora Bora pro Tyr Vamos fatiar os caras, Alec Sempre com a pele lustradinha Pô, achei que ia ser um Tyr sem camisa agora Fui iludir Olha Qual é essa arma da vez, Tyr? Puta, aí é foda, hein Força senhora Tô vendo Pô, aqui é foda, hein Vem, mostra a gata espacana Eu perdi o corpo Se arme A escuridão vem, Mirke Ali, uma luz Ali é onde, Mirke? Ai Ataque por trás Cara, esse aqui é chato pra cacete Muito bem Consegue acertar outro? Aquilo é um centavo? Vamos Foda, viu? Se prepara Vamos Vamos Muito Essa aqui, essa aqui Vamos Ai Ai, morreu Ai, porra Vamos 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 Um russo Da direita brilha Um russo Um russo Venha, Tirzão No escuro, hein No escuro, hein, Tir? Eu se rendo Eu se rendo Admito a derrota Fraco Tu é fraco, Tirzão Você mostrou O que é força de verdade Tu é fraco, doidão Faça uma boa jornada, amigo Fraco E voltou, hein, Tirzão Voltamos Voltamos, voltamos, voltamos E voltamos É porque ganhamos Obrigado, Tchau Obrigado, Mir É É É É Excelente Existe uma arma secreta Que transforma desafios em triunfo Sua capacidade de adaptação Sua capacidade de adaptação Só isso Posso continuar minha história? Pode continuar Bruno Estou escutando Certo Perfeito E achou que eu tinha potencial Com certeza Ela queria me treinar conforme a irmandade Mas eu estava Indecisa Propensão à violência é uma coisa, mas Servir a uma causa maior? Ser responsável por escolher mortes E o agonar do beco coração Agonar? Pela primeira vez Eu hesitei Eu não conseguia acreditar Mas sigam-me, disse Pra pensar apenas na minha missão Dominar novas habilidades Descobrir do que eu era capaz Por meio de disciplina e foco Deixar a excelência ser a recompensa Isso abriu os meus olhos Sabe o conselho Mas depois eu termino a história, tá bom? É claro, né? Você está se saindo muito bem, general É um prazer ver o seu progresso Fala com nós Sigrun, querida Como eu e o Kratos Estamos isolados Por assim dizer Queria saber do estado dos reinos Bem Desde que eu e minhas irmãs Retomamos nosso trabalho de valquírias Certo As almas dos condenados Não encontram mais os portões de Helheim fechados Tá Então Os relívagos não estão mais invadindo os outros reinos? Maravilha Não digo que não tem mais relívagos nos reinos Mas tem menos A Resvelger parecia satisfeita Ou pelo menos eu acho que era essa a expressão no rosto dela Ih, caralho Ih, ih, ih A Resvelger satisfeita? Nossa, aí Rapaziadinha, vamos ficando por aqui Mais uma runzinha concluída O Berserker foi de ralo de primeira Achei que eu ia penar mais pra ele Aqui, né? É um Berserker Mas ele foi passado Ele foi esmirilhado Ele foi arrastado Arrastei a cara dele no chão Vamos terminar o negócio do capitão Temos que fazer o 100% do barco ali Matar todos os enemies No barquito E é isso Próxima run Vamos de barco, tá? Vamos concluir a chave do capitão E o barquinho Então Vamos nessa Valeu Falou E até a próxima